O turismo no país está em alta. O gasto de turistas estrangeiros aqui no Brasil bateu recorde histórico no mês de setembro. Os turistas estrangeiros deixaram aqui no Brasil mais de 500 milhões de dólares em setembro, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a setembro deste ano, os turistas estrangeiros chegaram a desembolsar 5 bilhões de dólares em viagens pelo Brasil. Mais de 10 milhões de brasileiros que trabalham com o setor de turismo foram beneficiados no período.